Oi mundo! Olá mundo! Pra quem não conhece, pra quem não lembra a gente, lembra da gente, eu sou o William Que é a Tainá, ó! Eu sou a Tainá! A gente é o casal tatuado! Sim! Um mês, um mês e um pouco sem vídeo E o porquê disso, mundo? O porquê? E o porquê? E o porquê? É tenso, mundo! Mas antes disso, né? Deixa um like pra nós aqui no canal, né? Se inscreve também pra acompanhar todos os vídeos e demais. Nesses últimos meses a gente passou por alguns problemas, né? Então nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sumiço nesse mês E a gente vai falar também sobre motivação, né? Porquê que é necessária a motivação, o apoio, né? Então vamos lá, mundo! Vamos seguir em frente com esse vídeo aqui A gente passou alguns meses numa fase muito chata na nossa vida Que nada dava certo, nada dava certo, tudo que a gente pensava, toda ideia que a gente pensava dava errado Dava tudo errado, a gente tava, além de dar tudo errado, né? Entre a gente, principalmente, a gente não tava conseguindo aceitar mais o que um falava Quando você tem um canal que fala sobre casal, é bem complicadinha a situação Porque a base do nosso canal é o nosso casamento É o nosso relacionamento É o nosso relacionamento Então se o nosso casamento não estiver bem, automaticamente o canal do YouTube não vai estar legal Porque a gente não quer passar uma coisa falsa Uma coisa que a gente não é É uma falsa ilusão de que o amor é lindo, o amor é isso, o amor é aquilo Não, o amor tem dificuldades E o amor é passar pelas dificuldades, mesmo querendo matar outra pessoa que tu ama Tá ali junto, então, e respeitar esse momento Então tinha momentos Superar as dificuldades Sim, superar as dificuldades Que foi o que aconteceu com a gente, a gente passou essa fase ruim E entre a gente, o maior problema de tudo foi entre a gente Porque a gente sumiu de Instagram, a gente sumiu do YouTube Porque nada dava certo, a gente não conseguia Se irritava muito um pro outro As pessoas veem muito a gente como um casal perfeito na internet O pessoal fala, todo mundo acha que a gente é um casal que é só felicidade, é só alegria Tudo dá certo, é cheio de trabalho Enfim, e muitas vezes isso não é O nosso casamento é aquela coisa, é altos e baixos Acredito que como qualquer outro casamento Como qualquer outro casamento na vida real Então a gente passou por essa situação E junto disso a gente sentiu muita falta Da motivação Da motivação A gente já tava com muitos problemas entre a gente Na nossa vida de casados e tal Só que a gente esperava Em momentos que a gente esperava Ter uma motivação De fora A gente queria ter algo de fora, alguém de fora A gente teve em alguns momentos, né? Teve, teve De alguns de vocês que acompanham a gente Mandava mensagem Ajudando Querendo saber como a gente tava Até hoje Tem o pessoal Perguntando Pessoal do nosso fã clube Que eu vou botar aqui o link pra vocês seguirem lá Então tinha sempre o pessoal, sabe? Mas a gente pensava assim Pô A gente quer se dedicar tanto ao canal A gente quer de alguma forma que esse canal cresça Mas muitas vezes o apoio que é mais importante Muitas pessoas assistem o vídeo Mas não deixam o gostei Muitas pessoas assistem e não comentam O que achou O que a gente pode melhorar Então E trazer um feedback Pra nós positivo, né? O que não gostou O que pode melhorar Então a gente aceita esse feedback Essa crítica construtiva E tudo isso também foi deixando a gente mais pra baixo E sem vontade de gravar Porque a gente sabia que a gente grava Às vezes é muito difícil a gente conseguir contato Com algum tatuador Pra gente conseguir gravar E trazer um conteúdo de qualidade Sobre tatuagem Até mesmo o nosso trabalho mesmo A gente quer mostrar mais pra vocês Só que daí a gente vê que muitas vezes O pessoal não assiste Ou o pessoal assiste Uma coisa que você até comenta assim Que se hoje a gente acabasse com o canal no YouTube Ninguém ia sentir falta da gente Porque não A poucas pessoas A gente não pode também Falar de todo mundo Mas poucas pessoas sentiriam falta da gente Então a gente começou a ficar muito chateado com isso Porque pelo tanto que a gente se dedica ao canal Ao casal tatuado Às nossas fotos A gente gosta A gente gosta muito E a gente tenta se dedicar ao máximo Porém Às vezes a gente sente falta Por que a gente não tá tendo apoio Tem tanta gente que segue a gente no Instagram Que não vem aqui pro canal A gente não sabe porquê Tem tanta gente que acompanha a gente aqui no YouTube Que não deixa o gostei A gente não sabe porquê Ou nem o não gostei Tipo, não deixa nada É, então A gente Isso foi o motivo Por que a gente ficou esse um mês Um pouquinho sumido do canal A gente agora A gente deu uma Uma animada na gente Parece que as coisas estão voltando A ficar bem de novo entre a gente A gente tá começando a querer Dar as coisas dar certo Nosso trabalho E uma coisa que a gente prioriza muito Aqui do canal É trazer um conteúdo de qualidade A gente não quer fazer qualquer coisa Pra colocar no canal A gente até comenta assim com o William O William não concorda muito Mas eu até comenta assim Eu prefiro não postar nada Do que postar uma coisa Que não vai ficar legal, sabe? Do que fazer uma coisa de qualquer jeito De... De não trazer algo que seja construtivo De conteúdo E eu acredito que o nosso canal Ele traz um conteúdo legal Uma coisa bacana de se assistir Então mundo Que essa fase ruim passe Que de alguma forma Vocês aí que assistem A gente Nos apoiem Pode não parecer nada Mas é muito importante O apoio O apoio é uma palavra Tão simples Mas é com uma Tem uma força tão grande Que vocês não imaginam Então o mesmo apoio Que vocês dão lá no Instagram Comentando milhões de fotos Milhões de comentários Milhões de likes Façam isso aqui no YouTube também Porque futuramente Pode ser uma forma De trabalho nossa Vocês podem ajudar a gente A trabalhar aqui também E isso é muito Muito importante pra gente Né? É amor Então é isso mundo É nóis E continuem aqui E vai vir muitos vídeos legais Nosso trabalho Cabelo, maquiagem Fotografia Fotografia Muita tatuagem também Barba Hã? Que tá no cabelo Dê Dê É nóis mundo Muito obrigado Muito obrigado Vocês são foda Né? Beijo Ah! Mulher maravilha Minha mulher maravilha Minha mulher maravilhosa Ah! 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 Ah!